Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar ao topo do mundo e achar que é teu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos dos presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiros, peixes a partir Laia, 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 laia É trimbala, parceiro Laia, 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 laia Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, peixes a partir